O que é a esquerda? Marca a equipa do Marítimo com Cláudio Wink A aparecer muito bem da direita para o meio E foi de pé esquerdo à entrada da área Aproveitando aquele passe do seu companheiro que rematou rasteiro O jogo faz decisiva, Plágio a colocar a bola no meio da confusão Tenta tirar vitória, Leu Andrade cabeceia e aí está É o empate para o Marítimo Cláudio Wink aos 89 minutos Faz o golo do Marítimo É o empate em Guimarães É o balde de águas Zainadin Um momento de posse agora do Marítimo Wink A meter bem no corredor central Onde está Rodrigo Pinho Pode ser perigoso Ainda Pinho Remate e marca A equipa do Marítimo A equipa do Marítimo, Rodrigo Pinho A aparecer no minuto 24 A receber, a rodar, a fugir ao opositor E a disparar para marcar pela segunda jornada consecutiva O Tag Embora ainda um pouco distante da baliza Tentou ali o remato Rodrigo Pinho A tentar dar a bola para o Tag Pode ir para o golo Remate e o golo mesmo Piz de Tag Fuzilado A completar Ryan Gold A inexistência de Jorge Correa A atirar o corredoramento Claudio Wink O apreciamento para o fundo da baliza É de Rodrigo Pinho A protesto Disputar a bola Dificuldades ao Tondela Lá vem mais uma investida boa Por parte dos madeirenses Grande oportunidade E está Joel Tag Chegar ao golo Em cima do tempo Aliás o Marítimo Que está ainda numa situação De alguma aflição Na tabela classificativa Já esteve muito pior Cabceamento E a bola no posto E entra Marítimo Espírito de conquista Vamos ver o golo Mais a ganha Claudio Wink Vai para o remate E a bola Passa ali Últimos instantes da primeira parte Canto batido O cabceamento O remate E o golo Da equipa do Marítimo Bem o campo À procura de Claudio Wink Desmarcado no corredor direito Adiantamente Atenção Pode ser perigoso este lance Fechadas O remate E marca Marca o marítimo A equipa do Marítimo Cá Claudio Wink Entrega a bola Agora com o Wink Foi o tanto que ele passou a bola Vai ao lateral A libertar a subida De Rodrigo Pinho Tem tag no meio Ainda Rodrigo Pinho Passa por Adi Arlanta Tendo o remate Sacando aqui E o Zeca E o Juele E o golo Everton Vriatli O espelho Podescasar Everton 1x1 Conte o Wink E o Wink Mais forte do contra 1 E pode trazer Isso à equipa Para a equipa do Marítimo Atenção a este ataque Do conjunto madeirense Claudio Wink O passe para o meio O remate E a bola no ferro O general Não conseguiu Segurar o passe Do lateral direito O Rio Habe Que de facto Foi muito forte Claudio Wink Capitão do Marítimo À direita Joga Edgar Costa No cruzamento Capceamento E a bola vai ao poste O Porto Não está a jogar em casa Não pode perder pontos E tem que assumir Este risco É normal Se você está Tarde com o gol A Peter Moussa Você tem que ter Prodújo E tem que ter Trovo A próxima Agora tem só o cruzamento De Hermes Falha o capceamento Joel ainda mexe Com Claudio Wink Oferece na zona central Rafik no ramo Diogo Mendes Faz aquele passe Junto à linha lateral Cruzamento E quase o gol Para serenar Ainda mais no jogo Claudio Wink Também está muito participativo No jogo Bem jogado Pela equipa do Marítimo Claudio Wink É derrubado Por cá Fulpeta Sai cartão amarelo Marítimo Muito espaço Para o investimento De Claudio Wink Cruzamento Rasteiro Atenção a Vidigal Pode marcar o Marítimo E vai tentar Com o Marítimo Na linha Por dentro Hoje Possibilidades Para a formação A Madeirense Agressivo Vai para Uma zona De macrosamento Mas está lá Wink A aguentar-se bem O lateral direito O guarda-se bem O guarda-redes Calhoto Bate na direção Do ataque Desapareceram Outra vez Vitória A poder Criar Perigo Remate De Marcos De Marcos Externa Poder Externa Poder Externa André Vidigal As mais longas Tenta imprimir velocidade Mas tem companhia É de Cláudio Wink Faz falta O jogador é emprestado São jogadores diferentes E depois Em relação A Joel Taga Rodrigo Pinho Na grande área É do Jalas Livre Histório Para tocar A manda Possíveis Adno Paibedo E Adno Nisho Possível Dá Beats O 17 Despeção Lançamento já escutado Galeno Não consegue ficar com a bola Porque houve corte De Cláudio Wink E agora vai para ali fora Cláudio Wink Agarrado por Flávio Martins Falta E intervém Mas continua a ter mais bola Cláudio Wink Boa bola Boa bola Boa bola de tarde Wink Mas ficou para trás Ali por Veia a direita Cláudio Wink Olha para a baliza Faz o remato Cláudio Wink E a bala Ostana e o Felita Tenta reagir o marítimo Ao golo sofrido Está em desvantagem No marcador Ataca a equipa Verde Rubra Remate E a bola passa O Flávio Wink Não era um jogador Ser muito titular Era um jogador mais A entrar no jogo Mas era um jogador De sedia Que tinha qualidade Até pelo seu crescimento Dentro do próprio Egil Atenção à equipa do Marítimo O jogador Para poder utilizar Esse mesmo espaço Avanço ao Marítimo A bola em Wink Abertura para Correa Vai a caminho da área A ligar bem com Wink Cruzamento atrasado Pode ser E a defesa Ligeramente À frente da marca Do pontapé de penalti O livreiro de Cláudio Wink Vai para o segundo Posta Vai direto à baliza E Luís Fink Deve demonstrar a tensão Luís Sazon Nossa, estava na boa vista Já pressionar a Amir Correa Transportar Pode ter para Cláudio Wink Todo devolver Para a zona de Correa Outro depois Fica a pedir E aqui é refrescar Um dos corredores O corredor que está menos bem Uma tentativa Ter a equipa sempre de saída Para tentar ter sempre de sentido A equipa do Marítimo Agora um remato do Wink À rede lateral Mas tem-se destacado Neste referência É um jogador ainda muito novo Ele ficou super jovem Já ouvimos falar dele Há muitos anos Mas que está agora Com o risco A relação momentânea de bola Moreirense Com uma linha defensiva Muito alta A tentar não dar espaços Para o Marítimo construir Atenção Um remato Pleno Também não tinha grandes opções Apenas o André Vidigal Jogou atrás Padre Wink Uma boa ação do lateral Vai aproximar-se da área Vai para um remato de pesca Minutos Para a velocidade de Alipur Atenção Alipur Neste verão Recebe aquela bola Para a tabela Com o cruzamento já a ser feito O bola tensa O time vai se instalando No meio campo contrário O Wink Não troca com Correa Acelera o lateral Vai para o chão Bola para a equipa do Marítimo Desmarcação de Rafique Guit Ricardo Valves Filipe Ferreira Procurava Rafael Barbosa Boa antecipação Por parte de Cláudio Wink Atenção Alipur O Wink não coloca a bola em pinho Vai atirar de meia distância Tentou-se surpreender Niasse Muita ansiedade também Nesta fase do jogo Cláudio Wink É que não tem ansiedade nenhuma Para levar a bola por diante Vê a desmarcação de Vidigal Que agora aparece à direita Fica à meira viagem Guarda-Rindes Luís Filipe A bola recolhida Pelo último rodoto de Madeirense Conta-pé do Wink Em profundidade Lá vai Rafique Guitani E Joel Tagã Marcou ao minuto 19 Valde o Wink Vai colocar a bola na frente Consegue ganhar De cabeça O Wink A fazer o passo lateralizado Até Correia Excelente a devolução para o Wink E o cruzamento Para Correia Jogos do primeiro escalão Apenas dois no segundo Nunca se tinham de fronte Para a taça de Portugal E é a última vez que O adversário por Marcelo Bermes Cruzamento atrasado Diaby falha o remato Pois o tiro de Bruno Costa Galmente o que é que isto pode mudar no jogo? Com a entrada do Wilton Parece-me ir para logo direto Para a direita Aquecendo para terem de alguma forma A ativação física necessária Para qualquer momento Ali a posição de Edgar Costa Claudio Wink Já partiu para o meio Remato de pé esquerdo Atento O querido Está nos pés De Tiago Tomás E é uma excelente Jogada de ataque Do Sporting No entanto No momento da finalização O jovem avançado Do Sporting A acertar na trave Da baliza Defendida Por Caio Seco Quando falávamos da liberdade Dos homens Vamos ver essa mudança dinâmica Sim Confirma-se O Miguel Cardoso Assuma ali A posição de homem Mais adiantado Estava aqui A temporizar um bocadinho Para ver o que dava o lance Pode ser a partir daqui O Milsson a receber A deixar para o Claudio Wink Sai o cortamento Chegar à baliza Ganham o guarda-redes materno Com o crucerado de Júnior E aqui está ele com 21 anos A ser escolha de Velázquez Ataca aqui para o Marítimo Para a direita De argumento Puxar Claudio Wink Deixei os chadas Bem jogado por a Wink Mas agora O Arminson a deixar seguir Claudio Wink Ainda Wink Grande passe Tag Daqui a pouco Bola para a Aldi Agora com o Beltrame A ficar com o posse de bola Abra para o Claudio Wink Vai encarar Mansour Atenção Wink Vai fazer um passe Tag Se imagina hoje Mais ofensivo Mais completo Que há algumas jornadas Matarazes E a linha defensiva Falou E a equipa já sabe Que o Colego vai fazer E prepara-se para esse momento Causa muita dificuldade Aos adversários Vem lá Carlos Wink O lateral direito Da equipa do Marítimo Tem o Rodrigo Pinho Para a direita Joel está ao meio Leva ele próprio E o jogador Um pouco mais à frente O jogador que está Por empréstimo Por precedência Da equipa do Valencia de Espanha E três contra três De novo Igualdade numérica Nesta zona do correr Claudio Wink pisa a bola Inves